Foi pau de massagem em cima deles, você acredita? Olha só que história cômica. Esse vagabundo aí tentou roubar a bolsa de uma mulher lá na Ceilândia essa semana e acabou aí encontrando a vingança pelas próprias mãos dos moradores. Tanto que a mulher nem foi registrar a ocorrência porque, graças a Deus, ela recuperou a bolsa dela. Foi assaltar a mulher. Olha a massagem, que delícia, Bruno. Você queria uma massagem dessa aí, Bruno? Show! No meio da rua? Olha só o que os moradores fizeram com ele, porque é um bandido, um ladrão, que foi furtar a mulher e, graças a Deus, a população se comoveu, viu toda a movimentação ali e salvou a mulher, a bolsa dela e ainda ganhou uma massagenzinha de graça. Vai ficar relaxadinho nas grades agora.